Eu estou me sentindo em casa, sabe? Foi difícil a gente sair lá de Belo Horizonte. Nosso amigo estava internado no hospital até 9 horas na minha mão. Meu Deus, 9 horas. Os médicos não queriam dar aula pra ele. A gente já estava planejando entrar lá no hospital disfarçado de médicos. Vamos pegar o senhor e tirar a aula de uma vez. Mas a gente não precisou de fazer nada disso. Deus falou assim, ele vai. E ele está aqui nesta noite. Nosso paixista foi curado. Milagre já aconteceu. E milagre vai acontecer na sua vida nesta noite. Davi, nos dilatou milagre. Milagres vão acontecer aqui neste congresso. Eu fiquei sabendo que aqui é uma igreja muito animada, muito avivada. E nós somos livres pra dar aula, senhor. Se você puder, eu vou pedir pra você. É um pedido ilusitado. Mas se você puder afastar um pouquinho do seu irmão. Pra você ter um pouquinho mais de espaço. Pra celebrar. Pra celebrar o senhor. Pra celebrar. Os irmãos que estão aí atrás. Se vocês quiserem chegar mais pra frente. Não tem problema nenhum também. Vamos adorar o senhor juntos. Porque nós somos livres pra adorar o senhor. Quando são livres aqui, digam amém. Amém. Vamos adorar o senhor. Vamos adorar o senhor. Vamos adorar o senhor. Vamos adorar o senhor. Amém. 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 Amém.